Você já deve ter tido algum problema aí com manchas em pedras de mármore, de granito, em bancadas de banheiro, em bancadas de cozinha, até mesmo em mesas. Para isso eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês como é fácil, simples manter uma pedra, um mármore, uma bancada, um granito, de uma forma super simples, super fácil, que você mesmo pode fazer aí na sua casa, livrando ela das manchas que podem ocorrer aí durante o uso, principalmente em bancadas de banheiro, onde existe muita aderência de água e bancadas de cozinha também, que são usadas no dia a dia. Isso de forma simples e fácil para você mesmo fazer, não precisar contratar ninguém para estar fazendo isso, ou até mesmo ter que trocar a sua pedra mais tarde. Para fazer a impremiabilização, a gente vai precisar do impremiabilizante, esse aqui a gente comprou no Mercado Livre, vou deixar o link dele para vocês aqui, ver super rapidinho e ele dura muito tempo, porque apesar dele ser um litro apenas, você vai poder fazer várias vezes na impremiabilização, só tem que tomar cuidado com o prazo de validade, tá? Esse aqui é um rolinho de espuma, é um rolinho de pintura normal, tem que ser de espuma, que você vai usar para passar o impremiabilizante e vai precisar também de uma fanelinha, de um paninho para tirar o excesso de impremiabilizante. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é limpar bem os perigos que vai ser impremiabilizados, vou usar um pano seco, você pode usar álcool também, o importante é que a pedra não esteja molhada, tá? Ela precisa estar bem seca e bem limpa, então basta passar um paninho assim, tirar o excesso, de sujeito que possa existir aí nessa pedra e deixar ela bem limpa para a gente começar a impremiabilização. Agora a pedra já está limpa, a gente vai aplicar aí o impremiabilizante e a gente vai jogar ele de uma forma bem expressiva, para a gente não precisa ter nó, é que o importante é que você realmente capriche na quantidade, tá? E vai passar para espalhar esse impremiabilizante. O importante é que você faça três limãos de impremiabilização para ficar bem bacana mesmo, né? Com uma mão já resolve, mas eu gosto de passar três. E o ideal é que a primeira limão você passe num sentido e a segunda limão no outro sentido. Então essa limão eu vou passar ela assim, ó, para mostrar para vocês. Passei aqui a primeira limão, né? Aqui vocês estão vendo que está bem mais brilhante, porque a pedra realmente ela está úmida ainda, mas ele seca e vai ficar normal. E aqui ainda não passei o impremiabilizante. Então vocês podem ver que ele realmente não altera, olha, que dá para ver bem a diferença. Onde tem impremiabilização, onde não tem. Ele não vai alterar a cor, tá? E assim que secar ele vai voltar ao normal sem esse brilho todo que está acontecendo, porque aqui ainda está molhado. Gente, finalizou aí, passamos o impremiabilizante em toda a bancada, em toda a mesa. E agora a gente vai esperar por 5 minutinhos para ela realmente entrar dentro dos poros aí dentro da pedra. E a gente vai passar a panela para tirar o excesso aí que sobrou aí, um pouquinho de excesso do impremiabilizante. É importante que você repita isso por 3 vezes, tá gente? Pode fazer uma vez só? Pode. Mas o ideal é que você passe pelo menos 3 camadas aí de impremiabilizante, para ela durar aí pelo menos 1 ano. Se você passar uma camada só, você com certeza vai precisar impremiabilizar ela com mais frequência e dentro de menos tempo. Então eu indico 3 de mãos e aí você espera secar por 24 horas sem molhar, sem usar, para que realmente evite aí de novo o impremiabilizante para secar completamente sua mesa. Sua bancada está 100% impremiabilizada. Passei impremiabilizante em toda a bancada agora, em toda a mesa. Vocês podem ver aqui como ela ficou bem brilhante, né? Inclusive aqui nas laterais é bem importante passar também. E aí ela ficou assim. Vocês podem ver que tem um pouco de excesso, olha. A gente vai esperar 5 minutos e depois de 5 minutos a gente vai passar o planinho, a flanela, para tirar esse excesso aqui. Gente, agora eu vou impremiabilizar aqui a bancada da cozinha. Vocês podem ver que essa bancada aqui é mais clara e ela é o branco Itaúna, né? E essa bancada aqui ela foi impremiabilizada quando a gente comprou a pedra em fazem 2 anos já. E vocês podem ver que ela já iniciou o processo de manchas. Porque realmente 2 anos o uso de limão, coisas ácidas, acaba saindo com mais facilidade ainda. O impremiabilizante acaba manchando. Então agora a gente vai impremiabilizar para deixar ela super bacana. Passados os 5 minutinhos a gente vai passar aqui a flanelinha para tirar o excesso desse impremiabilizante. Bom gente, agora a gente vai fazer o teste de impremiabilização. Eu vou mostrar para vocês como a mesa está impremiabilizada. E a gente esperou já 24 horas após a impremiabilização e nós passamos 3 demãos de impremiabilizante. Cada demão a gente aguardou 3 horas para passar, para secar bem e realmente o impremiabilizante entrar na pedra. Então 24 horas depois a gente vai fazer o teste aqui. Eu estou com um copo de água e eu vou jogar aqui na pedra para vocês verem. Olha só, está vendo que a água não entra? Vocês viram como a água não entra, ela não absorve na pedra? Isso por conta dessa camada de impremiabilizante que a gente tem aqui na bancada. Então agora a gente vai secar para vocês verem como ela fica muito bem impremiabilizada. E é isso. Gente, vocês viram como é simples e como é fácil de fazer a impremiabilização da pedra. É algo bem tranquilo de ser feito. Você mesmo pode fazer de uma forma muito rápida e simples. E manter aí sua pedra, sua bancada por muito mais tempo sem manchas. Então espero muito que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like, se comenta aqui se você já sabia que era possível fazer isso. Se você tem alguma dúvida, também comenta aqui que a gente vai estar respondendo você. Um beijo e a gente se vê aí no próximo vídeo.